Bom, eu vou gravar um vídeo pra vocês, ganhei minha câmera ontem, e vou mostrar um pouco da casa pra vocês, tá? Aqui é meu quarto, as coisas de golfe, que meu irmão joga golfe, pelo Brasil Aqui é o meu armário Curicinho da Vicky, tá muito cheiroso ainda, tá? Tá com o cheirinho dela Aqui é o anfato que meu irmão me deu Aqui é o quarto do meu irmão Do mais novo Banheiro O quarto do meu outro irmão, do mais velho O quarto da minha mãe O quarto da minha mãe Ou a lavanderia Aquela sala de computador Aqui é a outra sala Aqui é a outra sala Cozinha E esse é meu irmão E esse é meu irmão Aqui é o beijo Aqui é o beijo Enquanto tem tornado, corre pra cá Enquanto tem tornado, corre pra cá Esse é meu irmão Hoje é aniversário dele E ganhou um iPhone Feliz aniversário dele Obrigado Super tecnológico Estamos tendo uma guerra de câmera Aqui é Aqui é ó Tem outra TV Tem videogame Camerawar Tem Tem tudo aqui Tem até uma esteira Negócio de musculação Outro computador O brinquedinho Bom Aqui é a minha casa Tá? Depois eu vou filmar um pouco Lá da rua Vamos dar um beijo Todo mundo Um abraço